Opa, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal, trazendo sempre novidade do mundo dos games mobile para vocês. Galera, nesse vídeo vamos conferir o acesso antecipado de Payday Crime War, mais uma vez, só que dessa vez eu trouxe aqui no canal, quero falar um pouco mais com vocês especificamente, tá? Ele está em acesso antecipado no Reino Unido e alguns outros países e eu recebi aqui da própria desenvolvedora uma versão que seria a versão final do jogo para nós aqui do Brasil. Ela está em português e é a versão final que nós vamos ver já no lançamento oficial do jogo, que inclusive os desenvolvedores garantiram que chega agora em junho, mas em lançamento suave em alguns países. Não sabemos ao certo se no Brasil já vai chegar agora em junho, mas em muitos países. Mas eu estou aqui com a versão antecipada que eles mesmo disponibilizaram para mim, até agradeço. Está em português e a gente vai estar dando uma conferida se mudou alguma coisa. Lembrando que independente disso, a minha opinião, eu vou dar em relação ao jogo. E o que está inclusive na capa do título, realmente é muita verdade, eu vou explicar a vocês. Lembrando também que aqui eu editei muitas coisas aqui, muitos cortes, principalmente em loads e carregamentos, porque senão o jogo ia ficar imenso, porque já adianta a vocês que o carregamento para cada partida do jogo é imensa. Então aqui está bem editadinho, mas saibam que a demora para jogar é muito grande, demora muito para procurar a partida. Então vamos ao que interessa galera, como vocês viram está em português, aqui a layoutzinha do jogo, a nossa land out, a gente pode estar colocando os equipamentos, as nossas armas e tudo mais. Esse sistema aqui eu não tenho muito o que falar, tem ali algumas coisinhas que a gente vai pegando, conforme avança nas partidas vai liberando como passe de batalha. Aí a gente ganha algumas máscaras novas ali, igual eu coloquei essa daqui, ganha também um outro terno, fica ali com um traje legal, se bem que o visual nesse jogo nem entendo o porquê, afinal de contas ele é primeira pessoa, mas vai entender. Aqui galera, o mapa do jogo, nós temos o assalto a banco e o assalto a lojoalheria, mas tem aqui outros locais que vão ser liberados no lançamento oficial, todo o conteúdo e algumas que vão ser liberados também conforme nós avançamos no jogo e subimos o nível do jogo, segundo eles mesmos nos passaram aqui. Então aqui a gente vai escolher o assalto a banco e aqui que eu falei galera, vou clicar para iniciar, eu levei quase 4 minutos para entrar na partida, é lógico que eu editei para que ficasse dinâmico, senão nós iríamos ter que ficar olhando para a tela o tempo todo carregando, isso várias vezes, em todas as partidas foram a mesma coisa, eu joguei algumas partidas e sempre o mesmo tempo de demora de busca de partida. Então vamos lá galera, vamos ver, será que mudou alguma coisa? Vamos lá, assalto ao banco, o gráficozinho está ok, eu configurei ele para 45 FPS, não coloquei em 60 que eu estava gravando, ele se manteve ali aos 27 e tudo mais, a grande questão é que realmente o gráfico do jogo, independente de FPS ou não, não vou nem entrar nesse mérito, ele não é aqueles gráficos, isso não adianta, e em muitas das mecânicas do jogo ela não funciona da maneira legal, tá? Então eu vou explicar mais para vocês profundamente sobre isso, aqui a gente vai fazer o roubo, você percebe que não tem tática nenhuma, a gente entra ali e é obrigado a declarar o roubo, quando a gente começa, você não tem uma tática, algo que você vai fazer silenciosamente, você ativa ali e começa a esperar o tempo passar para que você possa roubar ali a grana do banco, tá? Ó, você começa a atirar nos policiais, já deu alerta a eles, colocou a máscara, seus comparsas vão chegar, isso deveria ser um trabalho em equipe, esqueça, não funciona também, tá? Vai ser colocada ali a perfuradora ali para estar abrindo o cofre, vai rolar aquele tempinho, e aí a gente começa a gameplay aqui, eu trouxe uma pistola, eu trouxe, se não me engano, uma metralhadorazinha, como se fosse uma Uzizinha, tá? E aqui galera, vocês percebam que o gráfico do jogo já está extremamente aquém, mesmo se você coloque um máximo de gráficos, o gráfico do jogo é muito inferior, e também mecânicas, né, a gameplay do jogo, ó, vocês percebam que ela não é uma gameplay legal, ela não é fluida, primeiro, né, pela, a movimentação do personagem até vai, mas o sistema de sensibilidade do jogo, ele é bem robótico, e a inteligência artificial dos inimigos também, ela não ajuda, mano, é muito ruim, tá? Ó, vamos ali, a gente vai, ó, esperando ele chegar, basicamente é isso aqui, cara, é isso aqui, você vai jogar três vezes isso aqui, mano, você vai enjoar, tá? Aí vai vir um churrado de inimigos aqui, ó, como é que eles são inteligentes, eles vêm, e eu tô aqui, eles, tá ali, aí, vai vir alguns outros ali, o meu dano é bem pouco, a gente tem recuperação automática ali, ó, tá? E a gente tem que ir ali, ó, daqui a pouco a gente vai ali, tá vendo, ó, a perfuradeira parou, a gente tem que ir lá, ativar a perfuradeira e tudo mais, e a gente já já vai, vai fazer isso aqui também, tá? Ativa a perfuradeira pra voltar. Aqui a gente vai ativando a, matando os inimigos que tem aqui, a perfuradeira tá aqui pra gente, ó, reativar ela, ela dá uma parada conforme vai chegando os inimigos, a gente tem que clicar aqui nessa engrenagenzinha aqui, e ativa ela novamente, e aí sim vai, não tem nenhum grande segredo, tá? Então assim, não mudou muito, cara, praticamente nada, tá? Eu esperava haver alguma mudança, por quê? Porque é a versão final, é o que nós vamos receber aqui no lançamento oficial do jogo, tá? E é isso que vocês estão vendo, galera, ó, uma gameplay realmente muito fraca, é o jogo muito fraco, tá? Infelizmente, a gente tem que trazer aqui, né, a verdade sobre todos os jogos, né, todos os jogos, a gente chega aqui, cara, que jogo incrível, é um jogo que tinha tudo pra ser um baita jogo tático pra mobile, um jogo realmente de assalto a banca e tudo mais, cara, um tema perfeito, mas que aqui não funciona bem, não desempenhou bem, e assim, eu não vejo como isso melhorar, porque não é gráfico, não é desempenho somente, é o jogo, o jogo foi feito desse jeito, você tem ali o mapa e o sistema dele, já foi feito, já foi programado, então como é que você vai mudar? O banco, você entrar aqui, você fazer esse roubo, o jeito do jogo não muda, tá? Eles podem atualizar, melhorar, então você não vai mudar o jogo, o jogo independente desses problemas, ele é todo quebrado, ele é gameplay quebrada, gráfico quebrado, ele... sinceramente, eu não achei nada que eu possa falar assim, poxa, é muito maneiro nesse jogo, além do nome super consagrado, tá? Eu tentei, tá? Joguei, e por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês, porque eu tô falando da versão final do jogo, tá? O que provavelmente vai ser o que nós vamos receber no lançamento oficial, tá? E eu joguei aqui antes de trazer pra vocês, eu testei o jogo, tentei dar uma chance ao jogo, tá? Tá em português, beleza, mas são mecânicas que não dá, mano, ó, é uma gameplay realmente muito ruim, tá? Primeiramente por não trazer nada pra vocês de legal, a inteligência oficial dos inimigos é horrível, você vai pegar, dá pra poder pegar o roubo ali, a grana todinha ali e sair de boa, cara, sem se preocupar, a gente tá tirando os inimigos porque a gente quer, tá? Mas pode passar por eles se eu quiser ir embora, eles são totalmente travados, bugados ali, tira pouco dano, e o jogo não tem imersão nenhuma, ele não te prende por nenhum jeito, você não precisa criar uma tática pra fazer o assalto, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer o assalto, vem e é extremamente puto, você entra ali, matou os inimigos que ele pegou, vai pra rota de fuga e acabou, mano, é isso o tempo inteiro, tá? E você tem a loja, que já já vou mostrar pra vocês também, a joalheria, e é a mesma coisa, não funciona. O PVP do jogo, não vou nem mostrar aqui, mas tá a mesma coisa da beta passada, é, deveria ser uma equipe contra a outra, tentando, né, invadir o lado da outra e roubar ali mais que a outra, mas vira um tiroteio desinvestado, tá? Sem nexo nenhum, então, infelizmente, cara, é o que eu tenho pra mostrar pra vocês, eu fiquei mostrando um pouquinho da parte, né, do banco, tá? Não mudou, mais uma vez, como vocês estão vendo aí, e os loadings do jogo, como eu falei no início, galera, tá demorando muito pra achar a partida, Ah, David, ainda não é o lançamento? Sim, mas não vai mudar, galera, não vai mudar, saiba que vai ser isso aqui mesmo, e assim, é, a gente tem que, aliás, nós temos que mostrar, né, nós temos que mostrar, né, o que o jogo é bom, quando o jogo não é, infelizmente, não sei os problemas que os desenvolvedores passaram pra desenvolver o jogo, teve muitos problemas de mudança de desenvolvedor e tudo mais, a gente sabe, mas a gente não pode vir aqui negar o óbvio, Ah, eu recebi o acesso aqui, mandaram pra mim, vou falar, não, vou puxar saco do jogo, cara, não dá, não dá pra passar pano aqui, o jogo realmente é muito capado, ele não te prende de maneira nenhuma, nenhuma, tá? Aqui o sistema de armas, a gente pode escolher, eu vou, inclusive, trocar uma arma que eu quero mostrar, inclusive, um bug que tá acontecendo, eu vou trocar pra minha metralhadora aqui, eu vou botar aquela que tem uma visão, que eu tenho uma mira nela, tem um giroscópio nela já, e essa daqui, ó, pra mostrar pra vocês, inclusive, um bug que tem, né, vai acontecer aqui, vocês vão ver também, é bom que já aconteça em vídeo, vocês verem, a gente vai agora fazer a loja de diamantes, lembrando que esse carregamento aqui, eu cortei, tá, eu cortei, tá, cortado, pra que ficasse mais objetivo, porque o negócio aqui é quase 4 minutos procurando partidas, ou mais, tá? E aí, a gente vai, vou mostrar pra vocês como é, basicamente, a mesma mecânica de roubo ali, assim, a parte gráfica seria até menos, né, porque assim, o gráfico até ok, não é os gráficos lindão e tudo mais, mas até ok, se o restante funcionasse, né, que não é o caso, né, e aí você pega o conjunto todo da obra, você não tem nada que você possa fazer, isso aqui salva, é complicado, ó, chegamos aqui já no local, o mapa não tem nada, não tem uma pessoa na rua, não tem nada, mano, é a joalheria, né, cheio de coisa valiosa, sem ninguém na rua, sem ninguém na loja, olha aqui, a gente tá aqui na joalheria, tem um cara ali, não sei o que que é, a gente pode entrar aqui de boa, e o cara vai demorar a perceber, e assim, a gente anuncia o assalto, quando anuncia o assalto, é que vai alertar os policiais, a gente tem só que quebrar isso tudo aqui, pegar as joias e meter o pé, né, nada demais, né, ó, carregou, vambora, e, ó, ó o bug, você atira com essa arma, quando você aponta e a mira, a mira tapa a tua visão, o ombro do cara, não sei o que que é, ó, ele tapa a tua visão, mano, você não tem visão, ó, de onde você tá atirando, cara, eu pensei que isso era alguma coisa ali, alguma coisa que eu tava fazendo errado, troquei de arma lá pra frente, vocês vão ver, e é a mesma coisa, não mudou nada, não mudou nada, é um bug ridículo, mano, ainda tem isso ainda, o jogo é repleto de alguns bugs, personagens que travam na porta, inimigos que ficam ali parados, atirando no nada, isso continua desde a beta passada, e é o que eu tenho pra falar pra vocês em relação ao jogo, ó, aqui tem que pegar os diamantes que tá ali, ó, a gente pega alguns que ficam ali, e vai completando ali, ó, já apareceu até a rota de fuga já, pra poder meter o pé do jogo, ó, e basicamente é isso, você vai fazer isso o tempo todo, com, sei lá, 20 minutos de jogo, você já vai estar enjoado de jogar, e essa aqui, infelizmente, é a versão que nós vamos receber do jogo, no seu lançamento, o jogo não mudou em nada, mecânicas, né, que pudesse salvar o jogo, pudesse torná-lo um jogo jogável, de fato, não modificaram, tá, então o jogo é um jogo extremamente quebrado, quebrado, não tem nada, ó o bug aqui, ó, tá vendo, galera, ó, a ponta pra aproximar a mira e aproximar o cara, o ombro do cara, sei lá, tapa a tua visão, mano, você não tem como ver, você não tem como ver o cara, cara, é muito bizarro, mano, é um jogo que, trazendo esse nome, cara, e é muito bizarro, tanto é que o desenvolvimento deles faz anos, mano, tem anos que esse jogo tá em desenvolvimento, e, cara, vai lançar, mas infelizmente, mano, eu não vou nem falar nada, né, mas, difícil, mano, só que assim, eu como quedo de conteúdo, como quem traz as novidades aqui pra vocês, e quem orienta também, galera, passem longe desse jogo aqui, mano, assim, você quer testar, só pra comprovar e ver na prática, isso aqui, beleza, aí, mano, não jogue, vocês não vão conseguir, velho, meia hora jogando esse jogo, você enjoa, é um jogo que não te prende nem pela gameplay, nem pela imersão, nem pelo sistema que deveria funcionar de tática, de você bolar um esquema pra roubar o banco, nada disso funciona, ele é um jogo tático que não é tático, que não funciona de maneira nenhuma, nada, a ideia é você ir matar uns inimigos com inteligência artificial extremamente burra, não tem um nível de dificuldade, o PVP é louco, é insano, você sai, parece um mata-mata contra a equipe, normal, tiroteio frenético, e muito ruim, a mecânica de gameplay também não funciona, a gameplay é ruim, a jogabilidade é pior ainda, cheio de bugs, um jogo com gráficos, como expliquei, que se não fossem os outros problemas não faria diferença, mas como não tem nada que preste, o gráfico também é ok, e aquém do que deveria ser, então galera, a versão final do jogo só salvou praticamente aqui a legenda em português, mas fora isso galera, é um jogo que pra mim, na minha opinião, infelizmente né, infelizmente vocês devam passar longe, vocês devam passar realmente bem longe desse jogo aqui, porque a gente tentou dar uma chance, estamos nessa versão antecipada que nós recebemos, só que não tem como, eu não vou passar pano pra desenvolvedora, porque ela sai de jogo, porque ela manda pra gente dar atenção, a gente entende e respeita o lado do desenvolvedor, mas a gente tem que entender o lado de quem tá aqui consumindo, que são vocês que assistem os vídeos, vocês que dão uma moral pro canal, e cara, não tem como falar bem no jogo, passem longe de Payday, Creamy War, o jogo realmente tá muito quebrado, e essa aí que vocês estão vendo é a versão do jogo final, pra nós que vai chegar aqui no Brasil, e galera, tá ruim, não mudou nada, é um jogo que não vai te prender, não tem nada a agregar, você não vai querer perder seu tempo nesse jogo, com certeza, porque ele é totalmente quebrado, é o que eu tenho pra falar pra vocês, eu não vou querer me aprofundar, porque eu não quero ficar criticando mais do que eu já tô, né, mas infelizmente é o que nós temos pra hoje, e é isso galera, espero que vocês tenham curtido aí, edição final de Payday, Creamy War, e infelizmente passei longe, um abraço, fiquem com Deus, fui galera.